Olá, eu me chamo Jucemara Amado de Medeiros, uma das autoras deste periódico e irei realizar uma breve apresentação sobre o nosso trabalho intitulado o teste imunocromatográfico rápido no diagnóstico da sinomose canina. A nossa pesquisa foi realizada no Brasil, na Universidade Federal da Fronteira Sul, localizada na cidade de Realeza, no estado do Paraná. O objetivo do nosso trabalho foi avaliar a utilização de um teste imunocromatográfico rápido associado ao hemograma completo e à pesquisa de inclusões virais como método diagnóstico de sinomose canina. Na nossa pesquisa, nós utilizamos 19 cães, sendo eles machos e fêmeas, de 2 a 120 meses de idade, e esses animais foram examinados no Hospital Veterinário da nossa Universidade, tendo como suspeita clínica a sinomose. Foram coletados SOAPs conjuntivais para o teste imunocromatográfico e amostras de sangue de 3 a 5 ml para o hemograma completo e a investigação do corpúsculo de lentes. Após a realização do hemograma, o sangue foi centrifugado e o plasma utilizado para um segundo teste. Dos 19 animais analisados, 7 foram positivos no teste rápido, tanto no plasma sanguíneo quanto no material de esfregaço conjuntival. Desses 7 animais positivos, 2 destes foram possíveis, foi possível observar a inclusão do corpúsculo de lentes. Na figura 2, vocês podem observar uma prova de imunocromatográfica rápida com resultado positivo. E na figura 3, vocês podem observar uma inclusão de corpúsculo de lentes no citoplasma de um neutrófilo. Através da nossa pesquisa, foi possível concluir que a associação do teste imunocromatográfico rápido com o hemograma completo em cães com suspeita clínica de sinomose, melhora as chances de diagnóstico da doença na fase aguda. E o teste também pode ser realizado com plasma sanguíneo, utilizando a mesma amostra enviada para a contagem de sangue completo. O estudo hematológico revelou que a anemia e a linfopenia são as principais alterações dos animais positivos. Muito obrigada.